Foi um momento de muitas incertezas. No final da competição a gente estava com aquela apreensão de será que a gente conseguiria ser capaz de ser campeão do Brasil. E mesmo diante de todos os problemas, sem saber o que poderia acontecer, nós conseguimos o improvável. A CIDADE NO BRASIL 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 A MARILU A MARILU A MARILU